Pra você que procura apartamento aqui no bairro do Butantan, estou trazendo o Bosque do Butantan. Próximo ao Shopping Raposo, 5 minutos do Shopping Butantan. Exatamente. Próximo ao Macro, Seca, Refúria, em frente ao Parque Raposo. E você tem condução aqui que te leva pro metrô Ana Rosa e pra região central de São Paulo. Com certeza você já gosta desse bairro, você já conhece. E são 3 dormitórios com cozinha tipo americana, sala pra dois ambientes, terraço. Pra você que quer morar bem com a sua família, pra você que quer fugir do aluguel. E eles tem uma ótima infraestrutura do prédio. Portaria central com monitoramento, tem piscina, pista de cooper, quiosque, churrasqueira, salão de festas, salão de jogos. Vestiário pra diaristas, que isso é um grande diferencial. E sabe o preço. Preste atenção, a partir de R$ 55.550. Exatamente. Você tá fazendo um financiamento até 100% financiado pela Caixa Econômica. 100% financiado pela Caixa Econômica, com garantia da Caixa Econômica, com seguro de entrega da obra e seguro de vida se acontecer alguma coisa. E prestações durante as obras de R$ 398. Este valor é o valor mais alto da prestação. Se você der entrada, se você utilizar o seu fundo de garantia, essa prestação durante as obras já cai. Não dá pra acreditar, né? É exatamente isso. Você até me contou que teve uma pessoa que ligou. Uma pessoa ligou, disse que ia no DECOM nos processar, porque isso era propaganda enganosa. Não pode ser sem entrada, não pode ser sem intermediários e não pode ser sem chaves. Veio, gostou e comprou, porque isso é absolutamente verdade. E olha só quem tá falando é o dono da construtora. O horário aqui é de segunda a segunda, das 9 até as 21 horas. Rua Bartolomeu Bom, 300 no Butantan, telefone 3751-5103. Só que tem seis unidades do edifício Maracá que você tá fazendo uma promoção. As últimas seis unidades do primeiro prédio, a gente vai pagar as despesas de registro e o ITBI, que é mais ou menos em torno de R$ 1.500. Aqui no Butantan, três dormitórios pra você morar bem. Prazo de entrega pra daqui a 12 meses. Venha esse final de semana, venha conversar, venha ver qual plano mais adequado pro seu bônus que eu tenho certeza que você vai gostar. Bosque do Butantan.